Abertura Eu amo essa cultura como eu amo Essa cultura é gritar Ripper! 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 Eu amo essa cultura como eu amo Essa cultura é gritar Ripper! Ripper! Então demoro, então demoro, então demoro Rimas em três, dois, um Rima! Eu amo isso e lembro do meu inicio Eu vou ter que afundar vocês no precipício Eu não importo se é Tá do banho a favorita, não me irrita Eu sempre gostei de jogo difícil Não tem problema, eu tô longe de casa Me deixa no precipício, no precipício Eu descobri que tenho asa Na moral, vou explicar Só quando eu abri minhas asas Eu vi até onde posso voar Tá longe de casa, pra mim pouco importa Tá longe de casa, então eu te mando de volta Vai voltar pro RJ com meu pé na sua bunda Sabe que alguém nessa cê vai se fuder Falou até da barra funda Esse que é o papo Só que é diferente a linha vermelha que eu mato A linha vermelha se mata E com poucas palavras agora eu te maltrata Porque você é prepotente Minha casa é rua Aonde tem rap eu me sinto um residente Valeu rapá Da hora rima, só faltou rimar É a estação, só na favela Tu tinha que ser morumbi Na minha frente, só amarela Então aqui na rima se assemelha Você sabe que eu sou MC Na linha diamante que eu fiz barras em barras E ganhei rubi É, é o rap que vai ganhar muito mais De várias outras maneiras Cê não tá pra trás Vai ter que entender Eu esqueci a pante Mas isso faz parte do meu trabalho É uma avalanche Esse só foi o primeiro round Palminha se gostou Barulho se gostou desse round Cê e foco na votação Forne de rimas Quem achou que THM e Vicky B Foram superiores? Muito barulho É isso, diferentemente Quem achou que foi Breno e Schuller? Muito barulho Mano, vou pedir mão certo Então, levanta só uma mão por aqui com Tiazima De THM e Vicky B Por favor Me ajuda aí, Matinha É isso Você quer mais algo? Abaixou Uma mão só por aqui com Tiazima De Breno e Schuller Mãozinha É, vai ter que contar ou não O que você achou É isso Visual THM e Vicky B Sempre 1 a 0 em tudo que vai Volta Então joga sua mão por alto, família Por favor Vem na base Puxa a mão Vamos lá Chama os MC pra fazer aquele flow Chama os MC pra fazer aquele flow Quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver Sangue Eu quero ver Sangue Sangue Go 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 Aê 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 Você tá do lado de GS Então vai ver como que funciona Faça a levada, cê sabe, cê não soluciona Quando Breno se mamando é um dilema, é um problema Só que pena que no seu cerebelo ele não funciona Eu, faz a fonte que você questiona Cê vai entender que eu faço free Cê tinha falado que se sente um residente Eu vou ser o residente, eu é o pensamento de zumbi Deixa a vibe passar Que eu domino todos os lugares Veio o do gueto e sou preto Eu penso igual ao zumbi Eu falei de palmares E... Calma, demorou, prendo Que isso é mais ou menos, cê se fode Tô te batendo, tô te batendo Pode pedir outro beat de Detroit Na verdade, né meu mano Nem teve hoje o beat em Detroit Essa rima é manjada só porque ele é o Breno Não deve falar chulê do Tik Tok Hoje tu vai sair explodido no improvisado Porque a estação é lugar de São Paulo São Bernardo do Campo, minado Que que todo hip hop Eu tô na rinha Ele falou que tá do lado de R Realmente do lado de GR Do lado da rainha Toda vez que eu gosto Cê sabe que eu perdo a visão Você tá sentindo esse fogo? Eu tô no meu reinado Bem-vindo ao caldeirão Eu que estou no meu reinado Eu que pisei nesse solo sagrado Quando o Breno nem era flagrado Quando eu não tinha Minha rima no Youtube Sem maldade Fogo é potente Você rima em jegue Só dois anos rimos sete Então respeita porque o rei tá na sua frente RIMA TIP 3, 2, 1, RIMA Aí cuzão, que momento que eu falei de Tik Tok Vendo que eu tô na rua Tô pela batalha, tô pelo hip hop Mas aqui você fez esse verso horrível Você não foi precavido Realmente eu tô batendo em dois famozinhos No Tik Tok o corte tá garantido Tá fora se tu acertar a rima Você era sagaz Aí, vou te ignorar O papo aqui é de rei pra rei Não é pra meros mortais Tem outro argumento Aí é do GR Rei do Detroit Rei do entretenimento Na rima improvisada É o maior MC com título de piada Eu cheguei agora Eu cheguei agora Mas eu tenho meu improvisado Em um ano de rima Você tem sete Mas você sabe que foi destronado Vamo lá Sua hein Depois a gente vai ter que colocar uma ideia Depois desse round É marcha Presta atenção Vamo aí Depois é um palco Vamo aí Vamo lá 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 Achei que é cheque mate, eu sou um cheque pastor Você é um cheque pastor, então vai odear as suas banhas, que é um horror Suas rebanho, aqui é um verso coerente Não é xadrez, porque eu liberto toda a mente Não deixe, já libertei, fugi na prisão, eu sou prison break Travou no assunto de xadrez, então me escuta Sou um cavalo, faz o L de Lula O L de Lula até tem o cavalo, mas nessa batalha você é que sai manco E sua batalha de hip-hop é união, então coloca o preto no branco Brambônia, tua dupla é vacilão, cavalo de troia No caminho, cuidado com o presentinho Cuidado com o presentinho, mas você sabe que eu rimo direitinho É que você sabe que eu sou aparente Seu som não é nada, só é embrulho de presente Essa é a parada, tá te atravando Vou te embrulhar na porrada Aí ó, hoje tá maneiro A vibe tá legal Grita quem que é chuleiro e brelo já lá na final 3, 2, 1, rimar Eu tô rimando, eu não sou rolé Grita pra mim, não, não mando, você só grita se quiser Com verdade, eles gritam porque eles têm liberdade Que batalha foda é Caminhar, depois dessas batalhas tem um recado muito importante, mano Papo reto Vocês vão entender como o bagulho é louco Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Breno Barulhos, não, é só o chule Barulhos pra quem gostou das rimas do chule Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do chule Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas do chule Vamos lá, alto e pau e sofre, bem pro nosso inimigo Barulhos, barulhos pro chule Vique Vim Literamente, tem claro que o chuleiro abenal Abertura